Conheça a linha Soft de módulos e pendente LED para trilho magnético KAI, que une funcionalidade e tecnologia avançada. Com instalação fácil, utilizando o trilho eletrificado magnético TRACK KAI, a linha oferece uma variedade de acessórios, permitindo que sua iluminação seja adaptada a qualquer espaço e projeto luminotécnico. Basta tocar os ímãs no trilho. Sofisticação e praticidade Legenda Adriana Zanotto